Seja bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseira. Seja bem-vindo à resolução da questão 89 do nosso e-book sobre sequências lógicas. Esse e-book tem 100 questões. Caso você não tenha ele ainda, o link está aí na descrição do vídeo. É só clicar e baixar. Questão 89. Marque a alternativa que substitui o número que completa a sequência abaixo. Essa sequência é uma sequência numérica, é uma sequência crescente. E o primeiro ponto a ser observado é quanto é o acréscimo entre termos. Então, do primeiro para o segundo termo, o acréscimo é de 3 unidades. Vamos anotar essa informação. Do 2 para o 5, aumentou 3. Do 5 para o 10, aumentou 5 unidades. E do 10 para o 17, aumentou 7. O que nós percebemos aqui nessa sequência? Que ele está aumentando com números ímpares. Então, aumentou 3, 5, 7. O próximo fator vai ser o 9. E o último fator vai ser o 11. Por que eu vou até o 11? Para a gente confirmar se a sequência realmente está aumentando dessa forma. Então, vamos ter aqui 17 com mais 9, 26. E 26 com mais 11, 37. Confere certinho. Então, a nossa resposta está aqui na letra C. Podemos marcar e seguir para a próxima questão.